Como a gente prova Deus? É possível provar Deus? O que vocês acham? É possível provar Deus? A existência dele é possível a gente provar. Tem certas características dele que a gente não tem como provar. Porque o Deus, o primeiro motor, ele não é um ser evidente para nós. Ele é evidente em si mesmo. Como é que a gente faz para saber que ele existe? Por meio dos seus efeitos. A gente tem que ir seguindo uma trilha para que encontre lá no final esse princípio. Esse passo número 1. Percorrendo os passos até que a gente chegue nele. Como por exemplo, se eu tenho esse suco de laranja aqui na minha mão, eu sei que alguém produziu o suco. Concordam comigo? Eu não sei quem. Eu não sei nada sobre quem produziu o suco. Mas eu sei que alguém produziu ele. Porque o suco, ele é um efeito de uma causa. O suco não veio do nada. Do nada, nada vem. Essa é uma premissa filosófica que todo mundo aceita. Pelo menos todo mundo quer ação. Então, esse suco de laranja, ele supõe algumas coisas. A gente vai fazer o mesmo tipo de raciocínio para encontrar a existência de Deus, que é necessária. E vou rapidamente desenvolver o raciocínio aqui com vocês. E o raciocínio para a gente encontrar Deus é simplesmente o seguinte. Vamos olhar para a realidade aqui e agora. Estamos olhando por aqui e agora. E o que a gente consegue observar? O que a gente consegue obter dessa realidade? A gente observa que todas as coisas, elas estão em movimento. Constantemente em movimento. Mas agora, neste exato momento, se eu pegar um, digamos, uma foto da realidade, eu sei que elas estão em movimento. Elas estão envelhecendo. Elas estão se mexendo. Lembrando, movimento para Aristóteles é a passagem da potência ao ato. Então, não é simplesmente eu pegar esse suco de laranja e colocar ele aqui do outro lado. Não. Movimento em Aristóteles é a passagem da potência ao ato. Então, por exemplo, uma pessoa envelhecendo é um movimento. Uma pessoa fruindo de uma boa comida é um movimento. Existem vários tipos de movimento. Pois bem, todas as coisas estão em movimento. Nada que está em movimento, movimenta a si mesmo. Essa é uma premissa um pouco mais difícil de entender. Nada que está em movimento, movimenta a si mesmo. Eu trouxe aqui para vocês uma experiência, que é com esse papelzinho aqui. Esse papel, ele está frio. Mas ele pode ficar quente. Ou até mesmo ele pode queimar, certo? Se eu colocar fogo aqui. Pois bem, o que precisa acontecer? O que a gente precisa para que a gente queime ou esquente esse papel que está frio? A gente precisa de algo quente em ato. Eu tenho aqui esse isqueiro na minha outra mão. E esse isqueiro, ele é uma coisa quente em potência. Estou colocando ele aqui do lado desse papel e ele não vai esquentar o papel. Nunca. Porque ele é quente em potência. Agora, se eu acender ele, ele vai ser quente em ato. Estão vendo? Tem um fogo aqui, que é quente em ato. Esse fogo é capaz de movimentar esse papel. Capaz de queimá-lo. Por que o papel não consegue movimentar a si mesmo? E por que nenhuma coisa consegue movimentar a si mesmo sob uma certa perspectiva? Por quê? Porque o movimento é a passagem da potência ao ato. Para que passe da potência ao ato, eu preciso receber uma causa que faça essa transição. Se eu tenho essa causa, por exemplo, ser quente, eu já não posso mais passar de ser frio para ser quente. Porque eu já sou quente. Entendem? Esse papel, ele não pode ter a propriedade de ser quente para que se movimente do frio para quente. Porque se ele tivesse essa propriedade, ele já seria quente. Perfeito? Então, agora, eu tenho uma coisa quente em ato, tenho uma coisa fria em ato, e eu realizo um movimento. Eu coloco fogo nesse papel. Aqui está queimando, vou botar aqui do lado. Então, essa é a experiência que eu trouxe para vocês, para a gente entender um pouco mais do porquê as coisas não movimentam a si mesmas. Elas precisam de uma causa externa. Perfeito? E a conclusão desse raciocínio é que existem coisas que estão em movimento, e elas são movidas por outras coisas, por outros entes que estão em ato, que transmitem esse ato para essa coisa, que antes estava em potência e agora está em ato, para aquela perspectiva. Perfeito. Se a gente falar o seguinte, pois bem, o papel se movimentou, mas ele foi movimentado por causa do calor do fogo. Mas o calor do fogo também precisou receber algum ato para que estivesse quente em ato. Certo? Existe uma cadeia de atos, é uma sequência, uma regressão de causas necessárias para que aqui e agora aconteça o movimento. Estão entendendo? Para que esse isqueiro aqui ganhe o ato de ser quente, eu tive que me movimentar para dar o fogo para ele. Mas para que eu me movimentasse, eu tive que querer um bem, que é realizar esta palestra aqui, para que eu desse o ato para esse isqueiro pegar fogo para que ele queimasse o papel, para eu usar isso de exemplo para vocês. Vocês estão vendo que existe uma cadeia de atos no aqui e agora? Pois bem, essa cadeia de atos não pode ser infinita. Ela tem que ter um início. E essa é a premissa mais obscura do argumento. Vocês podem me perguntar no índice se quiserem um pouco mais sobre isso. Eu até tenho lá um carrossel demonstrando um pouco mais essa premissa, de que a regressão dos movimentos, dos atos, não pode ser infinita. Mas, tendo Aristóteles na cabeça, é um pouco mais simples. O infinito, ele é sempre em potência. Não existe nenhum infinito em ato, certo? Então, a sequência atual de atos, para que esse movimento aconteça, não pode ser em potência. Como eu demonstrei para vocês, esse trequinho aqui, esse isqueiro quente em potência, não esquenta o papel. Ele precisa estar quente em ato. E o ato, essa sequência, não pode ser potencial. Então, não pode ser infinita. Então, é assim que Aristóteles demonstra que a regressão não pode ser infinita. Se ela não pode ser infinita, ela tem que chegar em um ato primeiro, da onde os outros surgem. A esse ato, primeiro, Aristóteles dá o nome de Deus. E eu também, certo? E São Tomás de Aquino também. Esse é o raciocínio básico. O movimento no aqui e agora pressupõe que exista uma sequência de atos que seja finita, que tenha um ato primeiro. Eu não demonstrei que esse Deus é uma pessoa, eu não demonstrei que é o Deus do cristianismo, eu não demonstrei nada disso. Eu só demonstrei que existe um ato primeiro. Existe um princípio das coisas do universo, que é da onde surge esse movimento das coisas. Com isso, com base na prova de que existe esse ato primeiro, e ele é imaterial, certo? Porque o material é sempre contingente, e eu acabei de demonstrar para vocês uma existência necessária, que é puramente atual, por ser o ato primeiro, da onde os outros atos surgem, ela é imaterial, ela é espiritual. E agora eu vou conectar os pontos da operação própria da felicidade do homem com a prova dessa existência desse ato primeiro. Como conectar os pontos? Vejam, na vida do homem, a gente pode ser feliz de vez em quando. A gente não consegue estar conhecendo, inteligindo, obtendo a verdade o tempo inteiro. A gente obtém de vez em quando. Concordam comigo? Mas a faculdade do homem, que é o intelecto, a faculdade própria do homem, ela busca a verdade completa. Ela busca. Eu não disse que ela consegue alcançar aqui na Terra. Qual é a verdade completa? A verdade que a gente consegue obter das coisas, a gente consegue obter porque as coisas são algo em ato. É relativo ao ato da coisa. É porque esse isqueiro é algo em ato, e não algo em potência, que eu consigo conhecê-lo. Mas qual é o ato primeiro? O ato puro na nossa regressão? O ato primeiro é o Deus. Então, isso quer dizer que eu somente conseguiria obter a minha felicidade completa ou o objeto para que eu conheça e sacie o meu intelecto, ou seja, conheça toda a verdade, se eu estiver conhecendo ou contemplando o próprio Deus, o próprio ato. Para Aristóteles, não existe nenhum desejo natural que seja vão. Todo desejo natural tem que poder ser cumprido. Se é verdade que o homem não consegue cumprir a sua felicidade completa, mais excelente, aqui nessa vida, então Aristóteles pressupõe que exista um momento onde só a alma, só o intelecto do homem, após a morte do seu corpo, vai contemplar a própria verdade, o próprio motor primeiro, o próprio ato primeiro. E aí o intelecto alcançaria a sua finalidade. E é por isso que o homem possui uma dimensão espiritual, ele é capaz de, nessa vida aqui na Terra, conhecer partes dessa verdade, fragmentos dessa verdade, e numa vida futura, no caso, ele poderia saciar esse desejo por meio do conhecimento do próprio Deus, que é toda a verdade e também todo o bem, saciaria também a sua vontade. E é com esses raciocínios, por meio da filosofia, que eu descobri que existe uma dimensão espiritual no homem, uma dimensão imaterial, que é justamente essa operação da sua alma, do seu intelecto, que é conhecer as coisas, conhecer a imaterialidade das coisas. E, aceitando que Deus exista, eu parei para pensar aqui quais são as ações próprias para que eu chegue nesse estágio de conhecer o primeiro motor face a face, conhecer toda essa verdade, para que o meu intelecto seja saciado e alcance a felicidade plena. Para isso, eu cheguei no cristianismo. O cristianismo é justamente a revelação que esse próprio Deus, esse próprio ato primeiro, mostra para o homem, para que ele saiba o caminho para chegar lá. Só que aí já é um outro assunto, para provar isso, não existe uma prova cabal, envolve uma questão de fé, para o cristianismo em si, não para o Deus que eu demonstrei, mas para o cristianismo, para o Deus do cristianismo. E é justamente por isso que eu penso que o libertarianismo seja insuficiente, porque ele não dá conta deste caminho, do caminho espiritual do homem, dado a sua dimensão espiritual e material. E era mais ou menos isso, e eu posso responder dúvidas agora, se for o caso.